Oi, eu sou Henrique, esse é o meu canal Televisona, e todo mundo que assistia aí aos Caçadores de Relíquias quer saber o que aconteceu com o Frank Fritz, um dos apresentadores do programa. Ele foi demitido, o Frank e o Mike brigaram, o Frank sofreu um AVC e está vivendo com a ajuda de cadeiras de rodas. No vídeo de hoje, eu vim te contar tudo o que está acontecendo nos últimos anos na vida do Frank. Roda a vinheta aí, produção! O Frank Fritz, ao lado aí do Mike Wolf, formaram uma das duplas de maior sucesso no mundo da TV. Juntos, eles apresentaram 21 temporadas do reality Caçadores de Relíquias, onde eles viajavam procurando por pessoas em diferentes lugares que colecionam objetos raros, e aqui no Brasil, esse programa é exibido pelo canal Story. Os dois, antes de estrearem na TV, já gravavam vídeos das viagens em busca dessas antiguidades. E o Wolf até já trabalhava aí em um antiquário, e ele percebeu que estava rolando uma audiência e uma procura por esse tipo de vídeo. Então ele decidiu transformar esse trabalho em um programa de televisão, e ficou aí durante cinco anos oferecendo a ideia do programa, até que em 2010, a atração vingou. Mas muita gente que acompanha o programa percebeu aí que o Frank sumiu nas últimas temporadas, e ninguém mais falou no nome dele durante os episódios. No começo de 2022, após 10 anos de parceria, o Frank Fritz foi demitido do Caçadores de Relíquias, e a demissão foi feita justamente pelo parceiro dele, no caso, o Mike Wolf. Durante a pandemia, o Frank precisou aí realizar uma cirurgia de correção nas costas, por ele ser portador aí da doença de Crohn. Essa doença inflamatória provoca uma desregulação do sistema imunológico, e o Frank até chegou aí a comentar que sofre disso, enquanto ele estava trabalhando lá no programa. E ao longo dos anos, ele conseguiu lidar aí bem com a doença, né? Já que ela causa muita dor na barriga e muita diarreia. E viver assim, gravando um programa, onde ele vive pra lá e pra cá, né? Indo aí pra vários lugares, é bem difícil. Mas ele tirava de letra e convivia bem com a doença durante as gravações. Por conta dessa cirurgia, ele se afastou durante um tempo pra se recuperar, já que ele colocou aí duas hastes na coluna, e recebeu cerca de 185 pontos por conta aí de uma lesão nas costas. E nesse meio tempo, ele acabou sendo demitido. A partir disso, o Frank também começou a fazer várias declarações, bastante polêmicas, sobre o ex-companheiro de programa, e também sobrou até pra equipe do Caçadores de Relíquias. Segundo o Frank, ele admitiu que teve problemas com o alcoolismo, que foi pra uma reabilitação, e após a demissão do Caçadores de Relíquias, ele disse que nunca foi amigo do Mike, e até acusou ele de ser mentiroso. Já que, segundo o Frank, o Mike teria dito que os dois eram amigos desde a infância, e isso não seria verdade. Na entrevista pro The Sun, o Frank disse que eles nunca foram amigos da escola, como o Mike diz, e que em 10 anos, ele acredita que o ex-colega de programa tenha dito apenas 5 coisas boas pra ele. E que o Mike também jamais telefonou pra ele, desde o momento em que ele foi operado, até o momento da recuperação. E se você acha que a treta termina por aí, tem mais, nessa mesma entrevista ao The Sun, a reportagem revelou que o Frank e o Mike não se falam há 2 anos. Em julho do ano passado, o Frank também sofreu um AVC, ou seja, um acidente vascular cerebral, e essa informação só veio a público alguns dias depois, no perfil do Mike, que é o ex-parceiro de apresentação dele no reality show. Na postagem de 21 de julho de 2022, o Mike disse o seguinte, tenho sido muito reservado no ano passado em relação à vida de Frank, e à jornada em que ele está. Tenho havido muitas opiniões em relação à minha amizade com o Frank e ao show, Mas agora não é a hora de esclarecer as coisas. Agora é a hora de orar pelo meu amigo. Frank sofreu um derrame e está no hospital. Por favor, mantenham-o em suas orações e pensamentos. Frank, eu rezo mais do que qualquer coisa para que você supere tudo isso. Eu te amo, amigo. Ainda segundo o The Sun, em uma reportagem aí de janeiro de 2023, o Frank tá aí se recuperando do derrame em um centro de reabilitação na cidade de Yoa. E um amigo dele entrou aí com uma nomeação de emergência como guardião temporário para prover aí, né, todas as necessidades e também assuntos financeiros sobre a vida do Frank. A reportagem do The Sun também informa que o Frank estaria inválido e vivendo aí em cima de uma cadeira de rodas, já que ele estaria com dificuldades de locomoção e também de fala. Além disso, ele também pode estar enfrentando problemas financeiros após a demissão, né, do programa e os altos custos de internação nesse lugar onde ele tá aí fazendo a reabilitação após o derrame. O The Sun também publicou algumas fotos da loja de antiguidades dele e, pelo que parece, as prateleiras e vitrines estão bem vazias do que nos últimos meses. E com a demissão do Frank, o Mike colocou o irmão dele, o Rob Wolf, como novo parceiro aí, né, no Caçadores de Relíquias. Mas, pelo que parece, as notícias estão dando conta que, pelo menos lá nos Estados Unidos, o público não curtiu muito aí esse novo parceiro do Mike e a audiência da estreia da 24ª temporada do programa até teve uma queda brusca, assim, na audiência. E muitos fãs do reality estão pedindo aí a volta do Frank nas redes sociais do programa. Babado, hein? E você, assiste Caçadores de Relíquias? Já tava sabendo aí de todo esse bafo sobre o Frank e o Mike? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião e vamos fofocar junto. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e não se esquece também de se inscrever aqui no canal. Combinado? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto com mais novidades e mais vídeos aqui no meu canal. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri